Bom dia, amigos ouvintes da Rádio e TV Liberal. Na manhã desta terça-feira, estamos conversando com o prefeito Adair Zeca, prefeito Zeca, de Vista Alegre do Prata, com quem a gente vai abordar vários assuntos de interesse da comunidade de Vista Alegre do Prata e, claro, com alguns reflexos positivos para a região. Prefeito, é um prazer em ouvir-o na Rádio e TV Liberal. Estamos hoje visitando o seu gabinete. Bom dia. Bom dia, Claucir. Bom dia a todos que nos assistem através da Rádio Liberal e da TV Liberal. É uma honra, uma satisfação bastante grande estar aqui falando com vocês para poder mostrar um pouquinho dos trabalhos que estamos fazendo nesses primeiros seis meses de governo e o que a gente pretende agora para o segundo semestre. Bom, prefeito, nós ficamos em várias entrevistas falando de cuidados, falando das dúvidas, das incertezas a respeito da pandemia, que a vacinação seria a tábua de salvação. Hoje estamos vivendo um novo normal, aos poucos, retomando uma vida normal, tanto da economia quanto das pessoas, mas ainda os cuidados continuam. Qual é a sua expectativa, já que o governo está prestes a liberar eventos esportivos, culturais e sociais, claro, com medidas restritivas e controladas, mas a volta do público, dos bailes, das festas, vai ser liberado de forma gradativa, assim como de forma gradativa também estamos eliminando essa pandemia com a vacinação. Muito bem, o pessoal da saúde tem trabalhado duro e com certeza a vacina vai ser provavelmente quase a solução dos maiores problemas para enfrentar essa pandemia. Hoje o município está com 70% da vacinação em primeira dose, 40% em segunda dose, temos mais de 1% também que fizeram a dose única, então são mais de 1.650 pessoas vacinadas no momento. E acreditamos, sim, que com mais de dois meses, se as vacinas continuarem vindo nessa proporção, nós teremos vacinada toda a população de Vista Alegre do Prata, também da região, que tem alguns municípios que até estão mais avançados. E a partir daí, sim, vamos conseguir a imunização de 100%, que gradativamente vamos começar a voltar com os eventos, sim. Tem o setor, pra dizer, de produção de eventos ali que sofreu o maior baque, tem muitas empresas que fecharam na região e gradativamente... E as nossas comunidades do interior que estão com saudade de se encontrar no final de semana na capela, né? Isso aí, conversar com os amigos, as festas de comunidade, de capelas, né? Que tem no interior também, isso é tradicional aqui na nossa região, tá? E isso tudo está fazendo falta, né? Muitas pessoas, elas acabaram ficando quase deprimidas com essa situação toda, né? Mas devagarinho nós estamos otimistas e vamos conseguir enfrentar essa pandemia ali, que foi um baque pra todo mundo. Quando se fala em asfaltamento, em que pese os recursos próprios serem muito diminutos e ser um município pequeno, é grande no investimento. O senhor fez uma malha rodoviária extensa e continua com esse programa de asfaltamento. E qual é a expectativa da 441? Pois bem, aqui no município nós estamos com três projetos nesse primeiro ano. Um quilômetro e meio que vai para Nossa Senhora da Saúde. Temos mais um quilômetro e meio na sétima. Tem mais um quilômetro ou, conforme está o nosso orçamento, de repente até dois quilômetros e pouco que vai sentido Salão Paroquial até no Ioi. Vamos ver se vamos conseguir fazer em duas etapas ou se vamos conseguir fazer já no primeiro ano, toda essa estrada. E nós conseguimos cadastrar com o projeto Pavimenta do Governo do Estado mais 2,3 quilômetros sentido São Camilo e São Roque. Então são mais de sete quilômetros que estão projetados agora para o final do primeiro ano ou, no máximo, início do próximo ano. E para contemplar essas famílias ali que tantos nos pediram, para dar qualidade de vida, melhores condições para trafegabilidade e também escoamento da produção. Em relação ao clausir a 441, que é um pedido antigo, uma reivindicação antiga, então o que nós conseguimos fazer, como é que estão os trâmites do processo ali em relação a essa estrada? Nós conseguimos no primeiro governo nosso, na gestão passada, atualizar o projeto de 5 quilômetros que parte de Vista Alegre do Prata até o trancamento da 355, sentido Fagundes e Nova Prata. Então são 5 quilômetros que estão atualizados pela Enecão e nas várias audiências que tivemos com o diretor do DAER, Luciano Faustino, também a diretora da DGP, Bibiana. O que está sendo articulado agora para os próximos dias? Provavelmente a primeira quinzena de agosto aqui, se não está pronto, já o orçamento prontinho para ser licitado. Então, isso que está sendo tramitado nos próximos dias ali, para essa licitação ficar viabilizada até o final do ano, a empresa que vai vir aqui construir esses 5 quilômetros. E assim, quem sabe, se der tudo certo, no ano que vem poderá ter o anúncio de ordem, de início de obra, é isso que nós estamos articulando. E assim, Cláudio, eu quero dizer que esse trabalho, ele está sendo feito a muitas mãos. Não é só um prefeito de Vista Alegre do Prata, Daí José, que está indo buscar. Iniciamos, sim, o trabalho na gestão passada, no qual o deputado Carlos Burigo trabalhou com a gente nessa obra ali de atualização. Hoje, tenho mais deputados envolvidos. E, principalmente, o apoio também de mais prefeitos da região. Eu preciso destacar... É um projeto coletivo. Coletivo. Destacar aqui o apoio do Valir Fades, de Guaporé, da sua cidade. Eu preciso destacar aqui o apoio do Nelton Conte, de Fagundes Varela, o Valdemar de Carli, de Veranópolis, o Evandro Brandaliz, de Vila Flores, a Sione Gracietin, de Nova Prata, e também o Ivaldo Dalla Costa, de Nova Maçã. Em conjunto, fizemos um ofício, no qual, há uns quatro meses atrás, fui sozinho, por causa da pandemia, sozinho, juntamente com um assessor amigo meu, o Carlos Antônio Costella, de Nova Prata, que abriu os caminhos para nós chegarmos até o governador. Conseguimos conversar com o governador em nome de todos os prefeitos. Ele viu a importância dessa obra e, junto com o Gilberto Costella, o secretário de transporte, disse eu quero prioridade para essa obra para a região da Serra Gaúcha. Então, estamos avançando. Nada vem de graça, né, prefeito? Todo dia tem que estar batendo na tecla. Olha, se vocês forem ver a quantidade de viagens que a gente fez, não é uma, duas, foram mais de 30, provavelmente, Closir. Mas, assim, claro que não fomos nessas viagens somente para essa finalidade. Mas sempre teve esse objetivo também. Mas sempre na pauta de nossas reuniões em Porto Alegre, essa viagem estava como prioridade, essas agendas. Então, estamos conseguindo fazer essa parte com o estado de 5 quilômetros e tem mais. E os outros 5 quilômetros, até a divisa de Nova Prata, a gente pretende fazer um termo de cooperação. É diferente de municipalização. Municipalização, o que acontece? Nós vamos assumir toda a estrada para a gente e depois vamos ter que também fazer a manutenção dela, que também é um problema. Em termo de cooperação, o que é? A gente pode fazer o projeto, pode colocar dinheiro municipal nessa estrada estadual e, daqui a pouco, buscar também parcerias com o estado, com deputados, para empregar dinheiro nessa obra. Mas a estrada continua do estado. Então, essa é a finalidade que estamos buscando junto ao governo. E até o prefeito Alcione também, no caso, a administração anterior municipalizou. Mas ele entende que essa obra teria que ficar do estado. Então, ele também vai vir até a divisa. Inclusive, o prefeito de Fagundes já tem no projeto o pavimento, um quilômetro para fazer a parte deles, também da 355. E devagarinho nós vamos ligar todas as estradas ali, que é uma prioridade regional. E hoje o importante para o crescimento da cidade, de Salegro do Prata, é uma questão de logística. E interligando esses pontos asfálticos, é um tapa, para atrair novos investimentos. Com certeza. Na parte turística também, agora também com o Cristo ali de encantado. Então, todos os turistas que vêm aqui na Serra Gaúcha, Bento, Veranópolis, Nova Prata, com o turismo de compras, que é Guaporé aqui. E na passada também. Tem os trens também agora? Exatamente, o turismo religioso. Então, a nossa região está se destacando nesse âmbito turístico. Fora, a parte econômica, industrial, que ela é fortíssima na nossa região aqui. Essas estradas, elas são de fundamentais importâncias para as empresas continuarem investindo em nossa região. E por falar em estradas, como é que estão as condições das estradas não asfaltadas, as estradas vicinais? Olha, nós sempre procuramos mantê-las, elas com patrulagem, cascalho, brita, mas de modo para equilibrar. Porque tem produtores que não gostam que se passem toda hora as máquinas, porque acaba fazendo mais pó ainda. Então, a gente tem esse equilíbrio, procurando quem não tem a contemplação das estradas pavimentadas, ter uma qualidade de boas estradas de chão batido, até que nós não conseguimos, até que a gente não consiga pavimentar todas as estradas. Esse é o nosso objetivo, as principais estradas. É uma meta de mais de 16 quilômetros nesses quatro anos aqui, as estradas do interior. E essas ligações que a gente tem por Nova Prato, Fagundes e Varela, são desafios grandes, mas que a gente tem que correr atrás deles, tem que acreditar, tem que buscar e criar situações para que isso aconteça para a nossa região. Prefeito, vamos tratar de secretaria por secretaria. Vamos começar por saúde. Sabemos que saúde é um saco sem fundo. Quanto mais investimentos se colocam, essa pandemia já vem com problemas anteriores, mais falta, mais falta, mais coloca, mais falta, mais coloca, mais falta. Qual é a situação da saúde hoje? A saúde é prioridade. Nesse caso da pandemia foi mais ainda. Então, é investido sempre em recursos altos na saúde, acima do teto estipulado pelo governo federal. O que eu falei, a gente bota, bota e sempre falta. Sempre falta. Então, procuramos dar exames, medicamento, condições de atendimento médico e clínico, também sempre procurando agendamento para os pacientes não ficarem esperando. E com o convênio com Guaporé e Nova Prata que a gente tem. Mais por Guaporé. Mais de 95% da população é atendida em Guaporé. Por sinal, muito bem atendida. A população está gostando do atendimento do hospital lá de Guaporé. E também temos o sobreaviso. Então, nesse mês passado ali, a gente também aderiu a 192. Então, tem o plantão do sobreaviso nosso municipal e também alguém que esqueceu do número do plantão e tal pode ligar a 192 que dá em uma linha direta com o SAMU do governo estadual e que também é acionado o nosso plantão. Tem essa parceria ali para inovar e buscar o melhoramento ao atendimento à população. Enquanto alguns municípios e a própria rede estadual estão no sistema híbrido, uma semana online, uma semana presencial. Como é que está a situação? Vamos falar da educação. Hoje, totalmente o ensino é presencial. É parte híbrida, não é totalmente presencial. Mas há uma mobilização... O ensino municipal é totalmente presencial ou não? Não, não. É híbrido também. Nós temos algumas salas que têm condições de trabalhar com 100% da capacidade. Então, são duas salas que agora, neste mês, estamos iniciando 100%. E o restante é híbrido. Então, uma semana vem, uma semana fica em casa. E nós, com isso, compramos câmeras, compramos notebooks para os professores para poder se aperfeiçoar. O ano passado, já nós conseguimos chegar com a fibra ótica em todo o interior do município. Se alguma família ainda não tem ali, a gente vai para poder atender essa demanda. tanto não só para os alunos, como também para os produtores se adequarem com a futura nota eletrônica. Porque a pandemia, algumas coisas vão ficar. Vão ficar. Vão ficar, são investimentos... E esse ensino online é uma coisa que vai ficar, viu? É, mas assim, a demanda aqui na nossa região é voltar presencialmente. Então, os pais querem, a administração quer, os professores querem. E o que nós estamos mobilizando, que até hoje de manhã eu conversei ali com o grupo da MESNE, é articular para que, gradativamente, nós consigamos ter força, junto ao governo estadual, junto com o Ministério Público, para os municípios que têm condição de voltar no período integral. Porque a educação online, ela foi importante, realmente, mas ela não é tão eficiente quanto presencial. Ali, o professor podendo corrigir, dando atenção, corrigindo a dificuldade do aluno no ato, na hora presencial, com certeza é maior. Agora, não podemos, o senhor não é técnico, nem eu sou técnico em educação, mas pelo que a gente ouve, os técnicos emitirem opiniões, é de que tivemos um prejuízo. No ensino, isso é inegável, no aprendizado, é inegável. No ano passado, iniciando, o prejuízo, isso é incalculável. Principalmente no primeiro semestre, que a gente não estava preparado para atender essa coisa que aconteceu toda. Então, a partir dali, a gente foi se aperfeiçoando, foi melhorando, e depois, no segundo semestre em diante, começou a melhorar um pouquinho. Mas, claro, que nunca é igual de estar 100% presencial. Fora isso, o trabalho dobrado dos professores, porque eles têm que dar aula para os alunos que estão ali presenciais e online, ao mesmo tempo, para aqueles que estão em casa. Então, esse trabalho dobrado ali, a gente tem que parabenizar os professores pelo empenho, pela força aqui do município de Vista Alegre do Prata. Então, obrigado, professores, por esse trabalho duplo aqui dentro do nosso município, para poder ensinar e dar qualidade de ensino aos nossos jovens. Prefeito, outra situação também, obras. O senhor falou em estradas, mas queremos saber quais são as obras também que estão em andamento. Sabemos que os investimentos continuam, em que pesem as dificuldades dos municípios serem grandes, com recursos próprios, mas temos as salvadoras, emendas parlamentares. Obras nós estamos fazendo, vamos falar um pouquinho na cidade, com o recurso da Câmara de Vereadores do governo passado, voltou uns 40, 50 mil. Claro que essa obra vai custar mais, é a iluminação de LED em toda a avenida, mas vamos usar esse dinheiro deles ali, então tem que agradecer aos vereadores que também fizeram economia. Vamos trocar então toda a iluminação pública na avenida principal com lâmpadas de LED. Os passeios públicos, eles estão indo a mil, então nesse sentido ali, a nossa cidade está ficando mais bonita. estamos armando, dando mais vida à Praça de Pedra, ali no lado da calle, então ali vamos reativar também um corregozinho, uma cachoeirinha que tem ali para deixar, dar mais vida. Também na frente da prefeitura, estamos fazendo esse trabalho de embelezamento da prefeitura municipal. Nós vamos, se tudo melhorar com essa pandemia, reativar a rua coberta, que foi um investimento ali bonito, e hoje já é ponto de encontro de muitos jovens no final de semana, então está sendo um atrativo que nós vamos fazer. Na questão da cidade, fora isso investimos também na indústria, no qual temos uma empresa ali que está dando emprego e está precisando hoje de mão de obra. Quem quiser trabalhar no Instalegro do Prato, aqui temos vagas na Bojo Artes, aqui na nossa área industrial. Então ali também fizemos um investimento, o empresário está ocupando um pavilhão que foi cedido pelo município, isso é muito positivo. E fora esses investimentos na cidade, também temos investimentos que vêm a somar na unificação dos dois postos de saúde, nós temos dois postos bons, que eles não são tão velhos, mas nós vamos fazer uma reforma geral ali. E vamos unificar, porque hoje temos duas entradas, tem que entrar em uma quadra e depois tem que fazer um retorno para buscar medicação em outra. Isso dá um transtorno em épocas de chuva e tal. Então nós vamos centralizar, vamos fazer uma coisa bem bonita que é um recurso que vai vir do Estado, do deputado estadual de São Francisco. Nós temos um outro recurso que vai ser ampliado às salas de aula da escola municipal, que é do deputado Calef, também 300 mil, deputado Calef que está no lugar do Darley, o deputado do goleiro do Grêmio. Hoje é secretário de esporte. Isso, hoje é secretário de esporte do Estado. Então está vindo também um recurso, nós vamos ampliar essas duas salas de aula, que é um pedido grande dos professores, uma precisão ali, uma necessidade dos alunos. Então nós vamos poder atender nesse sentido. E com recursos próprios, nós vamos investir em duas etapas, mais de 400 mil reais, na reforma total da creche. Nós, na gestão passada, a gente inaugurou essa obra com muitos problemas, a gente já colocou muito recurso em cima, mas não foi o suficiente. Então decidimos em trocar todo o telhado, tirar aquele telhado de telha, colocar um aluzínco, fazer toda a parte interna. Nessa primeira etapa, são 250 mil que a gente está liberando. E a segunda etapa, daí a pintura externa, grade e calçamento externo. Nós vamos fazer toda a parte externa. Então resolvemos investir pesado, porque entendemos que a educação é muito importante no nosso município. E dar tranquilidade para os pais, que estão deixando os filhos na creche, para poderem ir trabalhar e para poder movimentar a nossa economia, é fundamental. Prefeito, o governo está fazendo alguns testes para a liberação do público. Por isso que eu fiz a pergunta e esqueci de também relacionar essa questão. Estamos nos aproximando de datas importantes, como, por exemplo, Semana Farroupilha, teremos ou não? Rodeio, teremos ou não? E a programação natalina, essa acho que está mais propensa a sair. Qual é a sua posição hoje? Acreditamos que até o final do ano ali, essa programação natalina nós também faremos. Uma Semana Farroupilha por hora está descartada. O Apolé não vai fazer. Por enquanto, eu também acho que ainda não. Dessa vez... É prematuro, né? Inclusive os rodeios também estão parados, por enquanto. A partir do ano que vem, acreditamos que vai começar a engrenar também esse segmento. Então, assim, vamos começar sim, vamos voltar, mas com um pouco de calma ainda, porque não estamos 100% imunizados. E depois, a partir disso, acho que vai começar a voltar à normalidade. Pelo menos iniciar a normalidade. Prefeito, falamos de tanta coisa, alguma coisa que esquecemos, e eu sempre digo o seguinte, no momento em que o repórter não tem mais perguntas, eu quero que o senhor relacione as perguntas que faltaram aí. Não, é que a gente está trabalhando, trabalhando com vários incentivos para a população, em todos os segmentos. Na parte da agricultura, nesse ano foi um ano muito positivo, com entradas de faturamento grande para os produtores, e isso motivou maiores investimentos aqui no município. Então, nós, nesse ano, tivemos a solicitação de 10 terraplanagem entre aviários e chiqueirois. Dessas 10, 7 já estão concluídas. E isso vai gerar uma futura arrecadação, maior arrecadação de impostos a partir do ano que vem. Principalmente, temos que agradecer a esses empreendedores corajosos, ali tem empreendedores que investiram 4 milhões de reais nesses DARCs. É uma empresa, praticamente, cada um desses aviários. Então, e tem outros que investiram também, com dois, com um, DARC, mas todos se falam em 1 milhão e 200 para cima, agora com a subida de materiais de construção. Então, são investimentos altos, mas que vão ter retornos positivos para a Vista Alegre do Prato. E na parte do turismo também, a gente está dando um suporte grande, porque com essa pandemia também atrapalhou. Foi um trabalho que nós iniciamos na gestão passada, dando ênfase, investimos recursos pesados para atrativos, para novos empreendedores no ramo do turismo. Deu certo. E agora está sendo iniciada a colheita dos primeiros frutos. E isso é muito gratificante para a gente que plantou essa sementinha lá há três anos atrás. Mas precisamos continuar dando esse suporte porque o turismo é mais demorado que no setor agrícola. Mas para diversificar um pouquinho e para ter outras oportunidades dentro do município, a gente é parceiro, continua investindo e auxiliando, apoiando para que esses empreendimentos deem 100% certo. Obrigado, prefeito Zeca. Parabéns pelo trabalho. E foi um prazer ouvi-lo aqui na Rádio TV Liberal. O prazer é todo nosso. Preciso agradecer a você, Clausir, a Rádio Liberal, por estar dando essa oportunidade para nós. Eu preciso agradecer aos vereadores, que estão agilizando mais na questão dos projetos ali, na verificação. Isso é importante porque quando o prefeito manda um projeto na Câmara, se eles demoram para aprovar e analisar, a população perde com isso. Então, agradecer aos vereadores ali. Eu preciso agradecer ao meu vice, Roberto. Em nome dele, eu quero agradecer a todos os assessores do prefeito, aos conselheiros, aos secretários municipais, que estão no lado, apoiando o prefeito e fazendo com que esse município realmente aconteça, mas sem esquecer de quem é os braços e as pernas da administração pública, que são os servidores públicos, que trabalham no dia a dia e fazem a diferença também para dar uma qualidade de vida melhor à população. Enfim, agradecer a todos, desejar uma boa semana e principalmente ao povo de Vista Alegre do Prato, mas a todos que estão nos assistindo aqui. Então, nosso muito obrigado. Falamos aqui com o prefeito Zeca de Vista Alegre do Prato para a Rádio TV Liberal e o programa Olho Vivo.